Bom, gente, essa história começou quando o meu irmão chegou de viagem da Europa. Ele ficou dois meses longe, e quando ele chegou, ele é muito querido, várias pessoas indo visitar, eu também tava morrendo de saudade e tal. Aí eu lembro que eu fui trabalhar, e quando eu voltei, lá em casa, tinha um colega do meu irmão, não é amiga, é colega, e esse colega, tavam com outros amigos, que o meu irmão nem é tão próximo assim, são conhecidos. Aí meu irmão, quando me viu, falou, maninha, hoje vai ter uma festa, os meninos vieram me chamar, vamos? Falei, claro, na hora, né? Tava morrendo de saudade do meu irmão, queria curtir uma baladinha com ele. Aí eu fui, tomei banho, me arrumei e tal. Quando eu desci, tava todo mundo lá fazendo a famosa pré, que é aquela assim, antes da festa, sabe? Começar a beber e curtir antes da festa, tavam todos os garotos bebendo. Aí quando eu cheguei na sala, os garotos já começaram, hum, nossa, quer dizer o que é piadinha pra cá, piadinha pra lá. Alguns me deixavam um pouco constrangida, né? Mas tudo bem. Aí teve um momento que o meu irmão chegou nesses garotos e falou assim, olha só, é o seguinte, gente, primeiro de tudo eu queria lembrar vocês que ela é minha irmã e eu exijo o máximo de respeito, porque ela não é essas mulherzinhas que vocês estão acostumados, então por favor respeita ela, entendeu? E a partir dali teve alguns meninos que não gostaram do meu irmão ter falado aquilo, teve outros que achou incrível e falou assim, nossa, agora é que eu quero conhecer mesmo, né? Beleza. Aí a gente entrou no carro, teve um que já tava meio bêbado, começou a bater boca com o meu irmão, mas beleza, fomos pra balada. Quando nós chegamos lá, aquele tanto de homem, né? Tipo, tava eu, meu irmão, aquele tanto de cara. A gente começou a curtir, começamos a beber e tal, e bebe aqui, bebe ali, bebe aqui, bebe ali. Um dos caras, que é o colega realmente do meu irmão, que o meu irmão conhece, tava louco pra ficar comigo, sabe? Em cima de mim o tempo inteiro, querendo me beijar. Aí ele tentou me agarrar umas três vezes, e eu toda hora falava, para, para, não quero, para, sai daqui. E ele, pelo menos jantar comigo, por favor. Aí ele chegava no ouvido do meu irmão e falava assim, eu posso convidar ela pra jantar? E meu irmão falava, cara, você tem que chamar ela, se ela não quiser, quem sou eu pra aceitar, entendeu? E ele vinha falar comigo, eu não queria, não queria, sabe? Tipo, envolvimento com o cara, não tava na vibe. Aí teve um momento que eu comecei a conversar com o meu irmão, e eu olhei assim, na cara dele, sabe? Tava ele, todos os colegas dele olhando pra mim. E eles me comiam com os olhos, todos, me comiam assim, olhava pra mim dos pés à cabeça, numa fissura, sabe? Aí beleza, eu até comentei isso com o meu irmão, que eu tava um pouco incomodada com o jeito que eles estavam me olhando, mas meu irmão falou pra eu relevar. Aí ele virou pra mim e falou que ia no banheiro. Eu falei, tá bom, e nisso eu fiquei sozinha com esses caras, mas beleza. Aí meu irmão começou a demorar, sabe? Eu falei assim, cara, eu também vou no banheiro, porque eu queria ir no banheiro. E na hora esse colega do meu irmão falou assim, você quer que eu vou com você? Eu falei, não, pode deixar. Ele falou assim, eu vou com você sim. E esse amigo do meu irmão estava extremamente louco, bêbado. E os amigos dele também, tudo bêbado. Eu também tava um pouco levemente alterada, sabe? Tava um pouco bêbada. Aí eu fui no banheiro. Fui no banheiro, até tirei uma foto, demorei um pouquinho lá e tal. Quando eu tava saindo do banheiro, ele virou e falou assim, seu irmão tá te esperando lá fora. Falei, hã? Falou assim, é, aconteceu um problema e seu irmão tá te esperando lá fora. Falei, que problema? O que que aconteceu? Ele falou, vamos? E eu falei, tá bom, vamos. E aí ele pegou na minha mão e saiu me levando pra fora, entendeu? E eu falei assim, mas meu irmão, mas o que que aconteceu? Eu me conto. Ele falou assim, não, conversa com ele lá fora, ué. Ele tá lá, vamos pra lá. Quando eu cheguei na porta da festa, eu não sei o que que foi que aconteceu, que eu parei, assim, quando eu olhei pra frente, tava o colega do meu irmão e todos os amigos dele, assim, ó. Tipo, todos me olhando, sabe? Era um... Nossa, me dá até um frio, porque... Eu não sei o que que poderia ter acontecido, mas naquele exato momento que eu ia saindo, sabe? Que eu ia colocar meu pé pra fora, que eu olhei pra frente, que eu vi aquele tanto de homem me olhando, eu senti que não era pra eu sair. Aí eu falei assim, você tem certeza que meu irmão saiu? E aí eu tirei a mão dele, assim, do meu braço e voltei pra festa correndo. E, entendeu? E aí eu fui lá no lugar que a nossa mesa tava, e a nossa mesa não tava mais lá. E aí eu comecei a gritar o nome do meu irmão, chamando ele. E aí você pensa, né? Uma menina bêbada, jovem, gritando no meio de uma festa. Todo mundo ia pensar que eu tava realmente louca. E eu não encontrava o meu irmão de jeito nenhum. Eu entrei dentro do banheiro masculino, eu saí batendo em todas as portas. Ah, Paulo, cadê você? Até procurando, feito louco. Viu os caras mijando tudo, eu não tava nem aí. Eu só tava desesperada, correndo atrás do meu irmão. E eu comecei a procurar esse menino, procurar, procurar, procurar. E falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, esses caras, esses caras, não é possível que aconteça alguma coisa. Quando eu saí da festa, que eu olhei pra um cantinho, eu não vi meu irmão agarrado com a garota no cantinho da festa? Sabe? E aí eu fui lá e peguei nele ali. Oi, mas onde você tava? Eu falei assim, onde que você tava, né? Falou assim, ué, eu voltei, a nossa mesa não tava lá mais. Pensei que, sei lá, que você tava por aí se divertindo. Eu falei, não, eu também voltei. O seu amigo falou que você tinha entrado dentro de uma confusão e que você tinha saído da festa. E eles estavam me levando pra fora da festa pra poder te encontrar. Eles iam fazer maldade comigo. Ele falou assim, não, não é possível que eles iam fazer isso. Eu falei, é difícil de acreditar. Eu sei que é difícil de acreditar, mas qual que é a lógica do seu amigo, que você está chamando de amigo, falar pra mim que você saiu da festa, pegar no meu braço e querer me levar pra fora dessa festa com aquele tanto de homem? Por que que ele fez isso? Aí ele falou, Maninha, você tá se sentindo insegura? Você tá se sentindo mal? Falei, muito, eu tô com medo, não tô me sentindo bem. E eles voltaram. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei, engraçado, meu irmão não tava lá fora? Ele, não, é um mal entendido. Eu falei, mal entendido? Não, é um péssimo entendido. Entendeu? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo nada. Eu virei pra ele e falei assim, vamos sair daqui, por favor, vamos sair daqui? Aí ele virou e falou assim, vamos. A gente dispersou o cara, se afastou, foi pro outro lado da festa e ficamos ali mais umas meia hora curtindo. Aí depois disso a gente voltou pra casa. Eu tentei enfiar na cabeça do meu irmão, que por mais que ele goste desse colega dele, que o mundo é sim perigoso e que eles poderiam sim fazer uma maldade comigo. Porque até agora eu não estou entendendo o porquê que eles falaram pra mim que meu irmão estava do lado de fora, pegaram no meu braço e queriam me levar pra fora da festa. Entendeu? Só que alguma coisa me falou que não. Então, pra gente ter noção de que todo cuidado era pouco. Eu tava bebendo, entendeu? Esses caras poderiam ter colocado alguma coisa na minha bebida, poderia ter feito mal pro meu irmão, poderia ter acabado comigo, entendeu? E eu não consigo nem imaginar tudo que poderia ter acontecido. Só que graças a Deus, alguma coisa tocou no meu coração e não permitiu que eu fizesse isso. Isso se chama consciência. Mesmo eu estando um pouco alterada por causa do álcool, eu tive consciência do que tava acontecendo. Eu olhei em minha volta, olhei na minha frente. Aqueles caras não eram de confiança, eu nunca tinha visto eles na minha vida. E por mais que eles foram com a gente, tava dentro da minha casa antes de ir pra festa, eu nunca, jamais confiaria de sair com eles dali. Dali, né? Então, o que eu quero passar com essa história é que, gente, a gente tem que ter consciência. Você tá numa balada, principalmente se só tá você de mulher. Ah, é seu irmão, é o cara que vai te proteger. Ele tá lá também, curtindo, bebendo, ficando com a garota, não tá vendo 100% o que tá acontecendo com você. Então, naquele momento eu fui o pé no chão, naquele momento eu tive consciência do que tava acontecendo e, graças a Deus, eu não saí da festa com aqueles caras, porque vai saber como seria o final dessa história, né? Então, tô convidando vocês a terem um pouco mais de consciência dos lugares que você vai, do tanto que você bebe, das pessoas que tá em volta de você. Gente, que isso, né? Que história louca, maluca. Bom, pelo que eu entendi, a garota teve muita consciência pelo que tava acontecendo. A cachaça tava na mente, mas a consciência tava no lugar. Falei bem errado agora, né? Mas o intuito do vídeo mesmo foi que a gente tenha consciência, né, do que tá acontecendo em nossa volta. Às vezes a gente vai pra uma festa, a gente se entrega à balada, se joga, né? Bebe pra caramba. E não tá nem aí pro que vem acontecer depois. E nessa história a gente vê o quanto é importante as consequências que essas atitudes nos trazem. Que no caso, você pode beber, pode fazer o que for, mas a gente tem que ter cuidado com o que vem depois. Ah, às vezes você pode ir pra um banheiro e vomitar, às vezes você pode, né, conhecer alguém e ser arrastada. Então, o que eu espero mesmo é que a gente tenha muito cuidado com festa, com balada, com bebida e principalmente com drogas. Vamos ter consciência, tá? Não vamos sair da balada com qualquer pessoa, não, porque é muito perigoso. E se você já passou por alguma coisa do tipo, deixa nos comentários, deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa pessoa que quase saiu da festa ou desse irmão que recebeu essa notícia. E é isso. Pra você enviar a sua história, sai na capa do meu canal. Lá vai ter uma opção. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Um beijo e até a próxima história. E até a próxima história. Tchau.